Conversada, mas o Van Pinto, o gosto dele é meio estranho, é meio estranho. Ele acha o De Bruyne ruim, você acha o De Bruyne ruim? Você acha o De Bruyne ruim? Não, não é isso tudo que o Nego fala, né? Não é isso tudo, não é verdade. É um cara, tá bom. Ele sempre faz isso, mano. Não, mas me diz uma coisa, ele é rápido, ele é rápido, ele é habilidoso. É. Não, habilidoso pra driblar igual o Neymar, tipo, habilidoso. Ah, tá, ele não é firulento. É, não é, mano, tu é, vou te dizer várias coisas que ele não tem, mano. Mbappé é ruim, hein? Pra ter essa força. Nossa, eu ia perguntar isso, cara. Você fala do Mbappé? Mbappé? Ó, eu acho, ó, eu acho que o Mbappé finaliza mal. É, finaliza mal e eu vou te dizer uma coisa, é um jogador que tem muita força. Quando ele perder aquela força, ele vai virar um jogador comum. Você acha? Não, comum eu não sei. É. Mas eu vou sim. Porque eu, 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 tem jogador que tem jogador. Os jogadores mais habilidosos, habilidosos, são mais lentos. Os caras muito rápidos, o Mbappé, ele tem muita, ó. Eu falo, eu acho, eu acho que o Mbappé tem... Não, você vai tipo assim, o Romário ficou velho e ficou melhor. O Mbappé. O Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 34 anos. O Zidane, pô. O Zidane, pô. O Zidane também. O Pami, o Mbappé, ele tem o que o Messi e o Neymar tem. O Neymar vai ser igual, pô. O Neymar é muito habilidoso. O Neymar é mais habilidoso do que o Messi do que o Mbappé. O Messi é muito mais decisivo. O Mbappé tem força e o Mbappé é habilidoso. É que o Neymar é muito mais. Em relação aos outros atacantes do mundo, o Mbappé tem força, rápido. Mais veloz que eu. A idade também, são seis anos. Mais novo. Mais novo do que um, cinco mais do que o outro. Ele foi campeão do mundo com 19 anos fazendo gol na final, pô. Não, ele é pica. Ele é pica. Quando eu falo que ele finalizava... Nada que ele deu contra a Argentina, que tirou a Argentina. Quando eu falo que ele finaliza mal, não tô falando que ele é ruim. Ele faz gol, pô. É que perto de Neymar, perto do alto nível que ele é, eu acho que ele ainda finaliza pouco. Mas ele perde muito gol, pô. Mas ele perde muito gol, olha. Ele pode tirar o campeão do francês agora. Vocês viram que ele falou que não quer ficar no PSG, né? Parece que é isso, né? Para ele ficar, é fácil. Ele é pica, mas não é dura. Ele só... É mais ou menos. Aí é o seguinte... Esse negócio assim, ó. Meia bomba, meia bomba. Olha esse negócio assim que falou, não vou ficar. É tudo empresário português falando assim, meu filho. Você tem que ganhar mais do que Neymar e Messi é campeão do mundo e mais novo. Ele só fica no PSG, mas você deu o salário maior do que Messi e Neymar. O francês é campeão do mundo, faz dele, vai doido. Mas calma, né? Aí não tem como. Eu acho que... Ele ainda não é essa... Mas eu acho que o Mbappé tinha que se segurar pelo menos um ano para jogar com o Messi. Para jogar com o Messi. Essa é a temporada agora, só. Essa é a temporada. Mas o PSG está tentando trazer o Cristiano Ronaldo mesmo, viu? Porque se ele sair... Não, se ele sair, é o Cristiano que vem. Rapaz, se... Você quer que eu te fale? Vamos fazer a discussão pelo... Que aí o mundo todo para para meus caras. Você quer que eu te fale? O Paris Saint-Germain não vai ganhar a liga. Não tem camisa, macaco. Eu joguei lá. Não vai ganhar. O Paris Saint-Germain é fundado em 1970. Não vai ganhar. O país de Munique...